Linhas de Newton é um espetáculo de reflexão sobre o espaço. A partir do mundo da dança e da geometria e da relação do indivíduo com o espaço, nós tentamos criar uma obra em interseção com o desenho e com a imagem. Ah, e de maior importância é um espetáculo para o público jovem, mas com muito interesse para adultos.